Pelo menos o tomado. Então vamos ver isso com o BBVA, vamos ver isso com o Ministério Público, vamos acionar o secretário respeitivo para que a gente resolva isso e o ano que vem a gente vai ter esse processo novamente e manjar com os animais. Presidente, já que eu vou ensinar, é variante, mas com certeza, porque tem muito que eu acho que tem tecla nenhuma quando a senhora fala que eu sou de proteger animais. Eu enfrentei de andar em animal, foi desde o tempo que nosso senhor Jesus Cristo. Agora eu espero que a senhora tenha vitória quando for lá no Ministério Público, atrás de repente essa causa, porque o velho que morre, você teve sucesso, que até hoje não veio, a clínica, até hoje você não teve sucesso, alguma coisa está acontecendo. Mas Deus quer que a senhora tenha sucesso, claro. Certo? Agora, isso que nós estamos falando aqui é para acontecer mesmo, está entendendo? De todo quem cria cavalo e tem cuidado do seu cavalo, traz seu balde, dentro de um revólver, dentro de um cavalo. Viu? Agora, se você for fiscalizar, isso é bom. Que tem um bocado de remédio, que anda aí um cavalo, né, terminando de morrer. E ninguém toma as provas. Agora, tem cavalo, cavalo, que é gordo, é mais bem tratado do que certos outros. Então, há muitos carros morrendo de fome. E você nunca viu, não vamos ficar lá, porque ele não dá nada de ver. Nunca viu. Eles trabalham, é para dar o primeiro ano mais bem. Viu? E obrigado. Deus quer que a senhora tenha sucesso. Presidente, foi citada, foi improviciada. E a dor não sentiu que ele chocou tão nervoso. Isso aqui é o relogio, isso é o que o senhor deve ter deus agir. A senhora, eu fiquei nervoso, porque tudo que está acontecendo com a senhora é conta. Agora, eu devia a senhora pegar o salário da senhora e cuidar da onde a senhora não passaria a vida. Eu estou de fato, que nem pisar um e a outro. Foi por isso que eu tenho medo. Eu estou sendo desrespeitada aqui pelo Moro Correio Vereador e eu não acho justo. Uma vez que o senhor, vereador, não tem um pico de moral, o senhor, uma vez que o senhor só esquenta o banco de câmara e não faz nada pela população, não faz nada por antes, não faz nada por animais, se o senhor não sabe, o meu salário inteiro é voltado para a causa animal. O meu salário inteiro é voltado para o seu animal bem tratado, não somente para o meu abrigo. E hoje eu tenho 80 animais, mas os animais em situação de vulnerabilidade social. Além de animais, eu ajudo crianças, eu ajudo idosos, eu ajudo negros, eu ajudo pessoas deficientes. E o que eu dou por essa, eu peço para que não veja. Tá certo? Então, o senhor não precisa falar comigo, o senhor tem um pico de moral. Porque se o senhor tivesse moral, o senhor está muito alto. E outra, em relação a corrente nova, a casca nova, a unidade lensa, e o diabo aquário, se não está funcionando, não é culpa não. Vai falar com o prefeito, vai lá com essa pergunta. Já que o senhor disse agora, o senhor está entendendo? O senhor deveria me respeitar, respeitar o meu trabalho, e não me afrontar, porque o senhor tem um pico de moral. Se o senhor tivesse um pico de respeito, o senhor não teria falado comigo nesse tom, tentando me desmoralizar, tentando me ridicularizar, uma vez que eu me desgasto, uma vez que eu gasto todo o meu dinheiro, moro de forma humilde, ando de forma humilde, perdi meu carro há sete meses, num sinistro, ando a pé, porque não tenho dinheiro para comprar o carro novo, porque meu salário é todo voltado para a causa animal. E o meu abrigo hoje, oito mil reais do meu salário é para o meu abrigo. Vá visitar o meu abrigo, e saber a realidade dos animais que são tratados 24 horas, com ração de boa qualidade, animais que são zelados, animais que são esterilizados, e eu faço isso com o meu próprio bolso. E o senhor tem feito o quê? Porque eu não saio, o senhor só tem esquentado o banco aqui, de cama, não faz nada pelo fogo, não faz nada por animais, e quer com calor de mãozinha. Me põe, vereador, deixa de ser hipócrita. Será que essas duas palavras, presidente? Eu estou tão indignada com as palavras desse vereador, mal educado, grosseiro, e turbulento, isso mostra, vereador Luiz Carlos, o quanto nós temos fomeis, pessoas machistas aqui em nossa cidade, e a cada dia, a cada dia, eu me vergonho, de saber que tem pessoas, homens no cara, com sua postura, e me vergonho agora, de ter um homem como o senhor, sentado no exibado. O senhor foi citado, gostaria de... Senhor presidente, dentro dessa discussão toda, eu não vou nem falar mais a respeito de cavalo, nem de nada, eu vou só resolver a solução, para ter as cavalgadas, é só tu estar em trono dos cavalo, resolveu o problema, não é trono, resolve tudo. Obrigado.